O programa Verde Novo, idealizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, visitou a Escola Estadual Governador José Fragelli, que funciona dentro da Arena Pantanal, em Cuiabá. No entorno do estádio, foram plantadas 35 mudas de espécies nativas e frutíferas, com a ajuda de cerca de 200 estudantes. A vinda à unidade foi um convite do Grêmio Estudantil do Colégio, que desenvolve o programa Adote Sua Árvore. Era uma ideia nossa por conta do Dia da Terra, e a gente procurou o projeto para que eles pudessem nos auxiliar para estar fazendo essa iniciativa hoje. Uma orientadora nossa nos compartilhou o número de WhatsApp deles, a gente entrou em contato e foi tudo muito fácil. Eles vieram, conversaram com a gente, vimos a área que a gente ia plantar e hoje estamos efetuando o projeto. O professor Felipe Miranda, que integra o Grêmio, falou da importância dessa parceria entre Judiciário e Educação, que tem como objetivo maior cooperar com o meio ambiente. Essas parcerias devem abranger, se possível, todas as áreas da educação, que são parcerias que fortalecem a escola, são parcerias que trazem benefícios para os dois lados, tanto para a sociedade civil quanto para a instituição escolar. Desde 2017, mais de 190 mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram doadas ou plantadas em parques, praças e escolas de Cuiabá por meio do programa. E como uma iniciativa de conscientização ambiental, a missão é resgatar a Cuiabá Cidade Verde. Mas pra isso, precisa da ajuda de todos. Por isso, está sempre aberto a convites. Viemos aqui, fizemos essa ação de plantio junto com eles, explicamos sobre o programa, plantamos árvores nativas e frutíferas também. E quem vai cuidar dessas mudas são os próprios alunos. Também a convite, dessa vez do Hospital Municipal de Cuiabá, o programa presenteou pessoas que passavam pela unidade com 250 mudas de espécies como ipê, amora, caju e pitomba. Seu Antônio aproveitou e pegou logo duas. Esse aqui é pitomba, porque pitomba é difícil se encontrar a muda dela. Eu já tive duas vezes no ouro e não encontrei a pitomba e nem da amora. Vou plantar lá na comunidade que eu moro, chama-se Ribeirão da Fazenda, lá no pé da serra. No estacionamento, 30 mudas foram plantadas, o que vai garantir em breve maior conforto para pacientes e servidores por conta da arborização. A ação serviu também para celebrar o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. E veio o encontro, esse projeto do Tribunal de Justiça, com essa iniciativa que é muito importante, e nós estávamos buscando essa parceria, buscando formas de como a gente podia arborizar e melhorar a parte de sustentabilidade, a parte de arborização do nosso HMC.